Olá meus amigos, uma vez mais recebam a perfeita paz de Cristo Jesus, o nosso salvador. Do teu irmão e amigo é o pastor Correia. Eu quero chamar a atenção de todos vocês, a nossa primeira sede localiza na Avenida Olegário Maciel 861, no centro da cidade, onde as concentrações todos os dias, mas em especial, segunda, quarta e sexta, eu, pastor Correia, estou com vocês. Vamos, a leitura da Santa Bíblia, hoje é sábado, né? Hoje é sábado, Valentim, a semana acabou, que bênção. Vamos ler, Romanos capítulo 8, versículo, vamos ler o 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebemos o Espírito de escravidão para viver outras vezes atormentado, mas recebemos o Espírito de adoração, baseado no qual clama Abba Pai. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14. Muito bem. A Bíblia, ela está dizendo, nós não recebemos o Espírito, é de escravidão, não. Recebemos o Espírito que testifica com o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus. Agora, tem uns, existem os filhos de Deus, existem aqueles que não são filhos de Deus. Você vai ignorar de eu falar isso, mas é uma realidade. Tem pessoas que não são filhos de Deus. Mas onde você me prova isso, pastor? Eu te provo, dentro da Bíblia. Bíblia é sagrada, viu? Essas Bíblias fofocam por aí, não. Porque os filhos sempre obedecem a Deus, o Pai. E o que não é filho, nunca obedece. É. Mesmo com a do seu pai, você que está me assistindo. Seu pai chegar para mim e me dar uma ótima, você vai fazer assim, 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 pronto. Não é meu pai, não é meu patrão, não é nada meu. Eu não vou dar nem assunto. Porque não é meu pai, não é, então eu não vou dar assunto. Mas quando é o pai, você para para ouvir. Na verdade, é o filho obediente. Então, e Deus tem uma herança para os seus filhos. A Bíblia fala sobre a descendência de Caim e a descendência de Abel. A descendência de Abel é todos convertidos. Agora, a descendência de Caim é todas desviados. A descendência de Caim, eles não obedecem. Eles trouxem a palavra de Deus. É, mas existem pessoas, pregador que não é filho de Deus. Existe. Não é filho de Deus. Pregador da palavra. Conhece a palavra, mas ele não obedece. É. Eu conheci um homem há três anos atrás. Era pregador. Mas era uma rebeldia do cão. Não obedecia a palavra de Deus. Pastor. É, até ele foi morto na boca de fumo. Você acha que uma pessoa dessa, ele ia comprar droga para ele? Você acha que uma pessoa dessa foi filho de Deus? Ou é filho de Deus? Nunca. Conhece a palavra. Todo jeito que você ia com ele na Bíblia, ele repartia você dentro da Bíblia. Conhecedor, mas não é obediente. Então, não é filho. O filho obedece. Não é verdade? É. Existem pessoas que são só criatura. Por isso que lá em Marco 16, Jesus falou assim. Ide por todo mundo. Está na praca da igreja nossa também. Ide por todo mundo e pregarei o evangelho a toda criatura. Porque a criatura... Agora, quando você aceita Jesus e crê, e obedece os mandamentos de Deus, você não é mais criatura. Nem de criatura, você é filho. Porque o filho obedece ao Pai. Eu era terrível no mundo lá fora. Mas depois que eu conheci a palavra, acabou. É Jesus na minha vida. O resto é resto. É. É Jesus na minha vida. O resto é resto. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele conhece todas as coisas. Não é verdade? Então, existe o filho de Deus e o filho do diabo. A Bíblia diz que não seja como Caim, que é filho do diabo. Então, Caim, tudo filho da mesma mãe e do mesmo pai, de Eva e Adão. Por que um são desmantelados e o outro não? Porque um é filho de Deus. E Caim não era filho de Deus. Abel, tudo que ele fazia a Deus agradava. A oferta de Abel cheirava aroma suave à narina de Deus. E a de Caim, Deus aboninava. Sabe por quê? Porque Caim não era filho de Deus. Então, existe o filho de Deus e o filho do maligno. Mas se transforma, se até hoje você tem sido não filho de Deus, aí xinga a igreja, fala mal do povo de Deus, coisas dessa natureza, transforma hoje a sua vida, antes que chegue o grande e terrível dia. Tá bom? Aí está esta palavra, hein? Que Deus possa te abençoar ricamente. Hoje está aqui conosco, meu auxiliar, o pastor Edson. Mas de onde nós ouvimos, nós vamos ouvir milagre da parte de Deus. Ouça milagre agora. Irmãs, eu já tinha bastante dias que eu estava com muita dor no meu joelho esquerdo. Aí no meu serviço eu subi na escada para a janela, aí deu tipo um estralo no osso. E doía demais, irmãos. Eu gostava de andar. Aí comprei o remédio na farmácia, tomei, melhorou. Um dia só, outro dia voltou a dor de novo. Só que quando foi hoje, amanhã, a dor saiu do joelho e passou pro ombro. Aí eu pedi meu amor o remédio, ele me amou o remédio, só que não passou. Aí quando eu cheguei aqui no culto, Deus usou o pastor Edson, que Deus estava me curando e me cobrindo com o sangue dele. Agora eu não estou sentindo nada de morrer mais. Passou na hora, graças a Deus. Deu uma linda palma para o Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo, quem te curou. Jesus. Vocês acompanharam aí o testemunho, o povo contando a bênção? Deus quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu quero, antes de ouvir o pastor Edson, eu quero falar com vocês, que tem um coração voltado para a evangelização. Vocês que amam a obra de Deus, tem uns que não amam não, é só blá, blá, blá. Mas você que ama a obra de Deus, queira fazer uma doação para a igreja, para ajudar o evangelho crescer na terra, ajudar a construção de templo, ajudar pregadores que vêm trazer a palavra aqui em Paracatu. A conta está aí, coloque aí para nós, gente. Isso aí, a conta da igreja é essa aí, Caixa Inconômica Federal, tá bom? Anote aí, ou então me liga, meu número está aí. Não deu conta de anotar aqui não. Liga para mim. Eu te passo pelo WhatsApp ou por telefone, tá bom? O número da conta, e você faça a sua doação. E Deus vai te dar mil vezes mais, tá bom? Não adianta. O dízimo é uma ordenança de Deus. Ou você dá para Deus, ou você tem que dar para o adversário. Um dos dois. É melhor você dar para Deus, que te dê a vida eterna. Te dá o direito de saúde. Te dá o sol, te dá a lua, te dá o dia. É melhor você dar para Deus, tá bom? Do que dar para o diabo. O diabo é você gastar tudo que tem com doença, ainda morre em cima da cama, perdendo a salvação. Então, dá para Deus. Seja fiel a Deus, faz um voto com Deus agora, tá bom? E se é um dizimista fiel. Vamos lá, pastor Edson. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor João Correia. A paz dos nossos telespectadores. É um sábado tão maravilhoso como esse. Tão maravilhoso, né? O poder de Deus manifestando a cada dia sobre a vida do povo. Sobre aquele que obedece a presença do Deus maravilhoso, do Deus grandioso. Como a senhora, o senhor viu bastante testemunho. A cada dia que a senhora vê o testemunho na televisão, a senhora, o senhor tem que exercer a tua fé. Porque, às vezes, Deus faz esses milagres sobre a vida do povo de Deus para que a senhora, o senhor, possa crer. Possa acreditar. Possa, o quê? Fortificar na presença do Deus maravilhoso. Para que a tua fé possa ser avivada. Às vezes, a senhora, o senhor vê os milagres acontecendo. Ah, não vai acontecer na minha vida, não. Não vai acontecer na minha casa. Não vai acontecer na minha vida, não. Mas, Deus quer que a senhora, o senhor, exercite a tua fé. Quer que a senhora, o senhor, é o quê? Fortifique e exerce a tua atitude na presença de Deus. Como essas pessoas que a senhora, o senhor viu agora, em testemunho. Cada testemunho, um testemunho maravilhoso. Porque elas não aceitou a derrota. Elas não aceitou a mermice. Então, para que nós possamos receber a bênção para a nossa vida, nós temos que obedecer. Foi como a palavra que o pastor João Correia, no início do programa, ele estava pregando. Tem que ter a obediência para que a senhora possa ter o reino dos céus. Porque, se não ter o esforço, então, o quê? Não vai ter o reino do céu. Porque o reino do céu é através do esforço. Então, às vezes, a senhora fica aí, ah, não vou na igreja, não. Não vou hoje, não vou amanhã. Mas Deus quer que a senhora, o senhor se esforce. É como o senhor Jesus Cristo falou com Josué, esforça-te. Se esforçar, é o quê? É receber o milagre. Se esforçar, é receber a restauração. E quando Deus pediu para que Josué passasse aquele rio Jordão, com o povo, e o senhor Jesus Cristo, toda a terra que tu pisar as plantas dos teus pés, eu te darei. Então, é através do esforço que Deus faz o milagre, faz o agir da tua vida. Então, venha em uma nossa igreja, adoradores da última hora, e receba o teu milagre. Hoje, sábado, às sete horas da noite, o homem de Deus, o pastor João Corrêa, juntamente com o pastor Roberto, ele vai estar administrando a palavra ao teu coração, o ensinamento bíblico, para que a senhora, o senhor, possa ter seguimento espiritual através da palavra de Deus. Então, venha, sete horas da noite, eu vou estar aí de cabeceira, o povo de cabeceira, um abraço, o poder de Deus vai bradar sete horas da noite sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu passo a minha palavra para o pastor João Corrêa, em nome de Jesus. Muito bem, aí está a palavra aí do homem de Deus, o pastor Edson, né? Deus abençoe o pastor Edson, e todos os nossos queridos que estão nos assistindo. Vamos agora entrar em oração, mas antes que eu mando um alô para a Vasco aqui da Carne de Viana, que é no começo da Camilo Pena, com o Alegar Maciel, em frente ao Hospital Municipal. Vai lá, hein? Vasco está lá esperando todo mundo lá. Tá bom? É, Vasco é bacana, viu? Quero mandar um alô também para a Dona Adriana, no salão de cabeleireiro, aqui em frente à Rádio Vitória, rapaz. Todo mundo conhece? Vai lá. Tá bom? E hoje é sábado, rapaz. Tudo bonito, hein? Nada de andar feio por aí. Ó, olha para mim. De maneira nenhuma. Nada de andar feio por aí. Cabelo arrepiado, essa coisa feia. Que que é isso? Hoje é sábado, rapaz. Vai lá, Dona Adriana, seria tudo bacana lá. Tá bom? Vai, Dona Adriana. Pastor, mas mora aqui no JK. Quer não falar no salão da Priscila? Vai lá, tá bom? Deus abençoe. Valentim, tem como nós ver a multidão aí do Tempo Central? Olha lá. Que benção. Cadê o povo da Ladeira da Mariana? Quinta e sexta, estamos lá. E domingo, com a Diaconia Cinesa, é uma benção. Isso, olha aí. É o povo da Ladeira da Mariana. Deus abençoe. Cadê o povo do Bar de Fátima? Isso, olha lá. É, isso aí foi o último culto lá do Bar de Fátima. Agora vamos postar o povo novo lá do Novo Salão, que foi um mar de gente. Tá bom? E cadê o povo lá do São João? Eita, povo de fé. Deus abençoe o povo aí. O São João Evangelista, bom pastor, cidade de jardim, Deus o abençoe. E o povo do Paracatuzinho? Isso, olha lá. Deus abençoe o povo aí do Paracatuzinho também. É uma benção de Deus. Tá bom? Vamos entrar em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, de adoração, Deus vem agora confirmar, Senhor, a transformação desta água em um santo remédio. Visita, Senhor, o prefeito, os vereadores, visita o irmão Aládio, a sua esposa e família. Deus vem transformar esta água em um santo remédio. Confirma, meu Deus, a benção em nome de Jesus Cristo. Deus, venha, Senhor, abençoar nossa pátria brasileira. Deus, toque agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja todos abençoados. Guarda meus filhos, meus netos. Guarda, Senhor, a minha esposa, a minha família. Guarda, Senhor, os irmãos, as irmãs. Deus, guarda e guarda as Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no milagre. Guarda os dizimistas. São tão pouquinho, mas pouquinho, para o Senhor se tornar muito. Abençoa todos os dizimistas, Pai. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, beba desta água e receba o milagre de Deus. Muito bem. Aqui, já chegamos ao final de mais um programa. Quero mandar um alô para todos aí na Vila Cristiana, no Osso de Chocolate, Afonso. É o irmão do Desso também. Todos aí na Vila Vorada. Esse povo aqui do centro da cidade também. Deus abençoe todos aqui do centro da cidade. Vocês do Alto da Colina, irmão Darlan, meu esposo, irmã Isabel, irmã Maria, bem na subida. Toda sexta está conosco na campanha. É uma bênção de Deus. Aqui no Tempo Central. Olha, Hoje, sábado, não haverá culto nenhum na nossa igreja. Todos reunidos no Tempo Central. Hoje, culto de ensinamento, hoje à noite. Amanhã tem culto normal. Amanhã, domingo, Bradeira da Mariana, seis horas de aconiza cinésia, orando lá. É sete da noite. Ela está lá no Barro de Fátima. É o último culto dela aí. Quem vai cuidar dos cultos aí agora vai ser eu, no domingo, e o pastor Edson, né? Nós vamos estar aí com vocês aos domingos. Que Deus abençoe, meus queridos. Fiquem todos na paz de Jesus. Despede teu irmão em Cristo. O pastor Edson. E também o pastor Corrêa. Fica na paz de Cristo.